Nesta quarta-feira, foi confirmado que após diversos rumores, uma série animada da aclamada franquia de jogos Castlevania seria produzida em parceria com a Netflix e que seria exibida ainda este ano. Desde então, diversos novos detalhes têm surgido para animar ainda mais os fãs dos jogos. Em um comunicado oficial da Netflix nós ficamos sabendo que a primeira temporada da série será uma temporada de quatro episódios com 30 minutos de duração por episódio. Além disso, a descrição oficial da Netflix para a série deu algumas pistas sobre quem serão os personagens principais da série. De acordo com a descrição, a série irá focar no famoso Clã Belmond enquanto o último sobrevivente do desonrado Clã Belmond tenta salvar a Europa Oriental da extinção pelas mãos do próprio Vlad Drácula Tepe. Em uma conversa com o IGN, o produtor da série, a de Shankar, confirmou que a série será sim uma adaptação de Castlevania III, Drácula Scorsese, mas não deu muitos detalhes adicionais sobre o roteiro. Shankar disse que isso vai ser muito como se Castlevania fosse feito na veia de Game of e Tronis. Essa série será para maiores como um C asterisco 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 lulo. Castlevania III, Drácula Scorsese segue o protagonista Trevor Belmond, amado e conhecido personagem da franquia, além de incluir ninguém menos do que o próprio filho de Drácula, Alucard. Ainda não há confirmação de que Trevor e Alucard realmente estejam na série, mas os indícios apontam exatamente para isso. Confira uma galeria com imagens de Trevor Belmond, Alucard e algumas imagens de Castlevania III, Drácula Scorsese. Veja! 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 Veja!